Olha só quanto tiranossauro rex aqui! Eita nossa! O nosso grupo de Carnotauri tá tentando pegar um dos filhotes Na verdade, dos subs, né? Não tem filhote ali no meio Você vê que são filhotes dele Ih, rapaz, caçaram ali um avoceratops, coitado Estão ali em volta dele agora, da carcaça Cadê o outro Carnotauri? Ih, quase foi pego, quase Mordeu, ó, ó, ó Aí, toma Toma uma mordidinha na retranca Ih, rapaz Não sei como é que não se morderam ali no meio Aqui ali, aqui ali, ó Ó, ó, ó Quase pegou Ih, rapaz, como eu bati a cabeça na árvore Aí eu já era Todo mundo em volta aqui Só tretando, eles ameaçaram a gente Ameaçam, ó, continuam ameaçando Eles não vão querer sair da carcaça do avan Ah, estão em volta dela Ou o outro aqui, agachadinho Ih, ameaçam de volta Aqui tem coragem Nós, né, no caso É De atacar um grupo gigante de tiranossororhex Ué, cadê o outro Carnot que tava aqui? Ué, foi pra onde o menino? Ameaçam, ó Tô saindo, vou morder Vamos incomodar Passar correndo aqui no meio, ó Ó, bateu a cabeça Quase que ele bateu a cabeça É só uma beliscadinha, relaxa É só uma beliscadinha Mas cadê o outro Carnot que tava comigo aqui? Ele foi embora, velho Aqui, vem aqui Ah, consegui Beleza Vou comer agora Pronto, só me alimentar de boa Ó, vi mais um tiranossauro pra lá Ih, rapaz, tá cheio de rex aqui Tá, eu não sei pra onde foi a minha família Desapareceram, me deixaram aqui Ih, tem um espino também Eita, nossa Tá, beleza Vamos só comer Ó Ah, lá tá Tô vendo aqui Tá vendo a minha direção Opa, e aí, bro? Tá tranquilo, tô chegando Aí, tu tá aí Ah, ó, tá o outro Carnotauro ali Beleza, consegui reencontrá-los Perfeito Olha o sexo ali Isso é muito sexo E aí Beleza, e agora? O que a gente vai fazer? Não sei E o outro tá indo, ó Ele passa ali só pra trolar Mordei Ih Ô, no meio Passei no meio Ih, opa Aqui a zoeira não tem limites Never ends Aí, vamos passar no meio da galera ali, ó Passar no meio da galera Ó, ó Mordi Ô Passei no meio Que tem coragem pra zoar O William tomou uma mordida ali Aí, ó Esse aqui, ó Esse aqui, esse aqui Ê, 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 ô Calma Vai tomar mais nas costas ali, ó Quer ver? Opa Tá difícil aí, né, amigos? Tá difícil Olha a audácia Tá, beleza Eu vou voltar correndo aqui Porque eu tenho que tomar água Vou deixar eles lá se divertindo Ih, tem um giga ali Cheguei aqui, ó Pronto Vou a gente tomar água ali boa Mas antes, deixa eu olhar em volta aqui Não tem nada Beleza Tirando aquele giga do outro lado ali E tá vindo furioso, aliás Ih, olha aqui Tá vindo mesmo Ah, mas deixa eu aqui tomar água de boa, giga Não precisa dessa violência Fica tranquilo O cara nadando ali, ó Pra vir me pegar Não tá, né, giga Vai vir aqui mesmo? Ih, tá vindo, ó Ele acha que eu vou Deixar ele se aproximar de mim, né Tá viajando Vou ameaçar ele, ó Vou tentar levar Boa, vou levar ele pro Cirano Soros Rex Conceito de Estratégia Vem, Giguinha Aqui, ó Ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Aqui, ó Vem Pode vir Tem o Cirano Soros Rex aqui do outro lado Pode vir Acho que ele não vai querer vir, não Vamos correr, bora Eu já consegui me alimentar bem E também já consegui tomar água Tanto de boa Muito bom Tá, eu acabei me perdendo da minha família E eu escutei outro tirar o Soros Rex Aqueles ali tão tentando se aproximar Ok Ó Ouviram? Lá tá ele, ó É um adulto Deixa eu gritar aqui Grita isso Vamos ver Cadê? Cadê os outros carnos? Ali tão eles Beleza Tô vendo daqui Eles acabaram não se afastando demais Muito bom Obrigado por me esperarem um pouco, pelo menos Vamos tentar pegar o filhotinho do Rex Ali, ó Aquele que tá por último ali, ó Ó Toma, 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 toma Mordi Ui Eita, nossa Bati a cabeça na árvore Deu uma mordida em um, pelo menos Olha ele se aproximando aqui Calma Opa Isso aí foi o que? Baryonyx? Acho que sim Nossa Acho que é um giga ameaçando Baryonyx Coitado do Barry, velho Ou isso foi o Espino Agora eu não sei Calma Vamos na manha Dá pra tentar pegar um deles ali no meio Ó Correu pra lá Ó, 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 ó Ó Opa Eu sei que a gente tá desafiando muito Ó Não Ah Quase pegou Quase me pegou Aqui, ó Esse aqui Não Nossa, tomei uma mordida Corre Ah, tomei uma mordida Ah, tomei uma mordida Corre, corre, corre muito Corre muito Vou gritar aqui um 4 Vamos lá Correndo desesperadamente Vamos subir Lá em cima E aí deitar Aí pronto, beleza Consegui me afastar bastante Esse cara lá embaixo Aí, eu vou deitar aqui no meio do mato Nossa, velho Tomei uma mordida de um pequeno Ainda bem que foi de um pequeno É sim Aí, o sangramento já passou Beleza Agora a gente retornou aqui A nossa família ainda tá tentando pegar um dos filhotes Eu sei A gente tá incomodando demais Ih, chegou mais um carno ali, ó Agora tem um quarto Olha só Tem que tentar pegar aqueles pequenininhos ali É mais fácil Não adianta a gente querer ir pra cima de um adulto Ih, peraí Eita, o giganotossauro pegou um espino, velho Olha ali, ó Não era o bar Ele era o espino Caraca Cadê o espino? Olha ali, ó Tão tudo deitado Beleza Isso, cara Não vai por aí Que eu vou por aqui, ó Vamos tentar Aí, boa, 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 boa Opa Aí, passou no meio Eu só chamei a atenção mesmo Pro preto ali morder Aí, cara Quase peguei Aquele ali, ó Uh, tá bem ferido aquele ali Tá bem ferido Vou ameaçar O objetivo é aquele do meio ali Que a gente vai pegar, ó Se agachou Aquele ali mesmo Pra cima Calma, 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 calma Aquele ali, ó Tô olhando pra ele Ele tá tentando se aproximar, ó Isso, calma Vamos pegar o ângulo Aí, boa, 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 boa Mordi Beleza Consegui morder Muito bom Aí, ó A gente tá indo muito bem Sério Passamos no meio da galera E ainda conseguimos acertar ele Ó, ele tá bem ferido ali Ó, o outro carne tá vindo Boa, carne Boa, carne Isso aí Se aproxima Calma A gente tem que pegar o ângulo certo O ângulo certo Ele tá bem ali no meio Isso que é o perigo Eu sei que eu passei E consegui acertar Mas ainda assim Difícil, galera Tem mais alguém em volta? Não Ó, ele ali, ó Tá em pé de boa Mas não todo é boa assim Bora tentar Bora tentar Ô, 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 ô O adultão ali Agora, agora, agora Vai, passa, passa, passa Mordi Aí Aí, ó Muito bem Muito bom Aqui tem coragem Porque eu passei no meio Aí, ó Tô focando ele Boa Não Eliminaram um dos carnos Não Humilhação para toda uma raça Vergonha Ah, não tá se afastando Ó, a fêmea tá em cima da carcaça ainda Tá, então vamos pegar esse filhote No que sair Então a gente vai pra cima Aí, ó Toma Toma Mordi mais uma vez Aí, boa Já era Aê Conseguimos Agora se afastem Saem daqui Eles acabaram se mordendo até Boa Sai, sai, sai Afasta, afasta Aí, ó Os caras não tão saindo da carcaça Deixa a gente comer Tudo bem que eu não Tipo Eu não tô com fome Mas o outro ali tá Aquele vermelhinho Então eu tô caçando Basicamente pra ele E pros outros Da nossa família também, né A gente tá entre Três agora O outro faleceu Aí, ó Vou ameaçar Aí Tá, eles tão pedindo socorro Aqueles ali, beleza Engraçado que pediram socorro Mas mesmo assim, né Tão em volta da carcaça aqui Pô Sai de perto Vamos pra lá Caraca, expulsamos um grupo De tiranossauro rex Com carnotauro Ah, é sinistro, galera É que é sinistro Vocês sabem como é que é Eu me sinto c*** A fêmea não sai Ela gosta de ficar em cima Da carcaça E não dá pra se aproximar Por causa que, né Ficou em volta ali Vou ameaçar Sai de perto Por favor Deixa a gente O cara tá O cara lá O nosso amigo Tá sedento de fome E os caras não deixam a gente comer Ai, ai Eita, nossa, que susto Ó, chegou outro carno Agora tem quatro carno Viu? Nossa família aqui aumenta cada segundo É tipo barato Vou ameaçar mais uma vez Ó, vou passar mordendo então Pra tentar expulsá-los de uma vez Vamos lá Sai Foi, 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 foi Opa Aí, consegui retirar um Saem daqui Deixa a gente comer Beleza Vamos se afastar um pouco Será que a gente continua os ataques? Ou a gente cessa um pouquinho? Ó, a fêmea tá seguindo a gente O que é isso? Ô, fêmea Vai pra lá Que de boa agora Só queremos uma carcacita Só isso Uma leve mordidinha Vamos começar os ataques Se não tão saindo Então vai ter, galera Se não tão saindo, vai ter Saem daqui Vamos comer ali Morder um deles Ó, o outro aqui tá colado em mim, velho Não tá deixando Aí, já era, já era Aí, ó Mordeu, mordeu, mordeu Aí, quase Quase mordeu, velho Aí, boa Eu acho que a gente vai trucidar a família de tiranostro Rex Na moral Vamos derrubar todo mundo ali Aí, ó Quase que eu tomei Ai, tem que cuidar porque Se afasta, hein Se afasta Aí, já era Sai daqui Se afasta da carcaça Ela é nossa Sai daqui Esse pretinho ali Esse pretinho ali tá boladaço Na moral Ele já tomou o mordeu Na verdade, aquele pretinho ali não tomou nenhuma Tem um Rex, velho Olha Sai daqui Ai, olha o outro Só queria expulsar esse pequeno Não queria morder ele, coitado Os caras não saem, velho Eles não desistem Eu até já tô com fome agora Deu tanto tempo que essa batalha tá demorando Sai, por favor Tá, vamos se afastar um pouco então Só pra gente respirar Porque o nosso time tomou muita mordida que eu vi Ah, vamos deixar a carcaça pra eles então What? What the fuck? Tavam tomando um couro Não querem sair Não tô a fim de trucidar toda uma família de tiranostro Rex Bom, a gente vai ficando por aqui então Espero que você tenha gostado, se divertido Por favor, deixe seu like, comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Nós vamos ficar aqui descansando com os outros Carnotaurus Infelizmente a gente tomou um monte de mordida Mas a gente trucidou praticamente uma família de tiranostro Rex Sozinho Mas valeu, né Vamos deixar eles lá Com as carcaças dele E a gente se afasta e procura outra comida então Tem o que fazer Como eu disse, não tô a fim de eliminar todo mundo Fui! Tchau! 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 Tchau!